Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns dos acessórios que eu tenho aqui pro meu iPad 10 e eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários, no comentário fixado de outros acessórios que você ache interessante adquirir aí pra fazer parte aí do conjunto com o seu iPad 10 e com ele aqui em mãos agora, olha só, o que que tá faltando aqui? A instalação da película, que ainda tá pra chegar, comprei um kit com duas películas super acessível eu vou deixar o link aí na descrição, nos comentários que eu vi lá e tá bem super avaliado eu vou deixar aí no link na descrição, películas para o iPad 10 bem interessante que não cobre a área da câmera aqui olha só, o design dele aqui é interessante nas laterais, na parte traseira aqui do iPad 10 inclusive eu vou deixar o link aí também pra você adquirir o seu iPad 10 porque você pode encontrar ele na Shopee original lacrado de vendedores que estão vendendo aí o iPad 10 de 64GB, novo lacrado, repetindo de novo você consegue comprar ele aí por cerca de R$2,300, R$2,400 em 12 vezes sem juros no cartão de crédito não tem preço melhor do que esse e sim com um ano de garantia aconteceu alguma coisa, por exemplo, igual eu tinha comprado um iPad 9 e eu não consegui ativar a garantia de um ano você tem pela Shopee até 7 dias após o produto chegar à devolução é só você não clicar lá em confirmar o recebimento que aí chegou, você vai e ativa, inicializa ele e vê lá se tem um ano de garantia ou se chegar com algum problema estragado você tem até 7 dias pra devolução sem problema algum assim eu devolvi o meu iPad 9 porque não valia a pena pra mim no caso ficar sem um ano de garantia devolvi e acabando comprei um iPad 10 nessa top, dessa top mesmo oportunidade aí cerca de R$2,300 a R$2,400 hoje você consegue comprar ele inclusive vou deixar o link na descrição que pela loja tem como você aplicar um cupom no momento que eu gravo esse vídeo aqui tem um cupom de até R$30,00 de desconto mas ainda cupom da Shopee que varia aí entre R$90,00 e R$150,00 e o preço dele parcelado é R$2,500 e você colocando esses dois cupons você consegue aí em média até R$2,300 em média R$2,300 esse iPad 10 e aí tem várias cores né azul, rosa, prata e amarelo e aí olha só, vou deixar o link também dessa capinha que é super interessante que tem como você colocar até a caneta que você comprar pra ele também nela e aí vem aqui no caso ela não é a capa teclada mas vou deixar o link aí abaixo também de uma ótima avaliada também que é a capa teclada e eu vou deixar também aí o link da caneta da Baseus que é a que eu tenho aqui com iPad 10 e que tá sendo bem útil e que não é tão cara assim é até barata, cerca aí de 7, 8 vezes bem mais barato do que a Apple Pencil original e que atende super bem você consegue anotar, desenhar com ela principalmente no meu caso aqui vai ser pra anotação igual aqui na tela, mostrando aqui já fiz algumas escritas aqui e eu vou pegar ela aqui e ligar aqui pra você ver essa Baseus Pencil aqui, olha só a caixa dela como que é bem interessante o design e olha só todos os modelos que são compatíveis não tá mostrando o R6, a linha R6 porque é tudo lançamento, tudo que foi lançado agora em 2024 não tem aqui ainda na caixa porque não tinha sido lançado ainda e não tem como eles colocar na caixa que é compatível mas ela é sim compatível inclusive aqui ela é compatível com o iPad 9 e com o iPad 10 também que são esses, igual inclusive esse modelo que eu tenho aqui fazendo um teste aqui de escrita na tela escrevendo aqui, olha só bem fluido, bem interessante gostei muito assim dessa caneta é prática, é barata, é super funcional e a bateria dela dura bastante tempo eu não me recordo da última vez que eu recarreguei ela mas dura alguns dias aí eu não espero zerar, entendeu? eu passo alguns dias eu vou e coloco ela ali pra recarregar não demora muito até porque a bateria dessa daqui é bem pequena dessas canetas e só usa ali pra escrever tem como você fazer alguns comandos instalando o aplicativo dando dois cliques no botão nela ali, tipo, muda alguma função e aí encaixa na capinha perfeitamente e esses são os acessórios aqui que eu tenho agora para o iPad 10 e que estão sendo-me úteis dê uma olhadinha aí na descrição nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal escolhi e opinei